Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia Quero dar um rápido aviso, quinta-feira começa o Confra Jovem Aí na sua revista você vai ver a divulgação a partir da página 14 Quinta-feira à noite, se Deus quiser Estaremos todos aqui Eu vou ter a graça, juntamente com o pastor Luiz Felipe De darmos a abertura do Confra Jovem Trazendo um TED Talk aqui Então você é o meu convidado para estar aqui na quinta-feira à noite Sexta-feira durante o dia todo Sábado durante o dia todo E domingo no Culto Cristo Vivo Nós teremos o encerramento do Confra Jovem, amém? Nós vamos estar aqui, a equipe vai estar toda aqui Os meninos da banda, o Lucas, o Mumu Samuca, o Gui, o Dedé Estaremos todos aqui Eles estão desmontando os trem ali Ficaram tudo sem graça, que eu chamei eles Mas nós estaremos aqui no nome de Jesus, se Deus quiser Amém, irmãos? Então você é o nosso convidado Se você quiser ter maiores informações sobre a programação Os locais dos workshops Está tudo aí na revista, você pode olhar aí Lembrando que para os membros de Lagoinha A entrada é gratuita Você pode vir e participar E receber tudo E participar de tudo E dar a sua vida Nesse momento tão especial para a nossa juventude Amém? Amém? Atos 2, 42 Eles se dedicavam Ao ensino dos apóstolos E a comunhão Ao partir do pão E as orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Vendendo as suas propriedades e bens Distribuíam a cada um Conforme a sua necessidade Todos os dias continuavam A reunir-se no pátio do templo Partiam o pão em suas casas E juntos participavam das refeições Com alegria Sinceridade de coração Louvando a Deus E tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor Lhes acrescentava Diariamente os que iam sendo salvos Quem crê, diga amém Amém Ó, tem muita coisa importante aqui Mas eu quero destacar O vendendo as suas propriedades e bens Distribuíam a cada um Conforme a sua necessidade Digo comigo Vendendo As suas Propriedades E bens Então perceba que na igreja primitiva Havia contribuição Diga comigo, contribuição Já lá nos primórdios da cristandade Os cristãos Dispunham dos seus bens Daquilo que lhes pertence E colocavam aos pés dos apóstolos Para que os apóstolos pudessem distribuir Conforme a necessidade Do corpo de Cristo Então eu quero convidar você nessa noite A seguir o caminho dos nossos pais apostólicos Amém Quero convidar você a seguir os caminhos da igreja primitiva Amém Entregando ao Senhor O seu dismo E a sua oferta Alguém pode dizer glória a Deus Todo mundo sabe que nós estamos com o desafio da rede super Infelizmente o sinal analógico está saindo do ar E nós precisamos transformar a TV Em um canal digital E precisamos da sua ajuda Todos nós precisamos estar envolvidos nisso Quantos acham que a rede super É um veículo importante de comunicação Para a propagação do evangelho Quem acha isso aqui? Quem aqui foi alcançado através da rede super? Levanta sua mão Bem alto Pode levantar Levanta Isso Olha para a sua volta Olha a sua volta Olha quantas pessoas foram alcançadas pela rede super E a uma hora dessas pessoas nos hospitais estão nos assistindo Pessoas nos presídios estão nos assistindo Pessoas em hotéis estão nos assistindo E mais ou menos 95 países estão assistindo esse culto Nesse exato momento Amém irmãos? Nós estamos tendo a oportunidade nesse momento De entrarmos em mais ou menos 95 países Espalhados pelo mundo Através da rede super de televisão Então nós contamos com a sua ajuda Se você se sentir desafiado pelo Espírito Santo Nós temos esse desafio De levantarmos 300 pessoas Que vão ofertar mil reais Para ajudar na manutenção do canal Se você se sentir tocado meu irmão Faça isso Se você não se sentir Não critique quem vai fazer Amém? Amém? Porque pior do que quem não faz É quem critica quem está fazendo Né? É uma língua de trapo Do tamanho do caixão Que deve abrigar a sua língua Depois você Né? Então se você não quer fazer Não tem problema Não faça Mas não critica quem fica fazendo Porque tem gente que fala assim Ah está dando dinheiro para a igreja Está dando dinheiro para o pastor E daí? O dinheiro é dele ou é seu? Se ele quiser dar O problema é dele Amém? E você fica na sua Amém irmãos? Bem manso e humilde de coração Amém? Mas nós vamos entregar Nesse momento Os nossos dízimos E as nossas ofertas Feche os seus olhos Vamos orar Se você quiser participar Do desafio da Rede Super A conta vai aparecer aí na tela Você vai depositar nessa conta E nesse momento Nós vamos fazer A entrega dos nossos dízimos E das nossas ofertas Uma coisa não tem nada a ver com a outra A entrega da Rede Super Não substitui o seu dízimo Não substitui a sua oferta Se você desejar Está aí na sua tela Está bom? Senhor obrigado por esse tempo Obrigado por esse momento Que o Senhor receba A expressão do nosso amor A expressão da nossa gratidão a ti Através do adeus Da entrega do nosso dízimo Da nossa oferta Nós oramos agradecidos Em nome de Jesus E quem crê diga Amém Amém Abre aí comigo a sua Bíblia Em primeiro aos Coríntios Capítulo de número 15 Eu quero pregar sobre a ressurreição de Jesus Primeiro aos Coríntios Capítulo 15 Versículo de número 1 Quem achou diz Eu achei Quem não achou diz Estou procurando Então vai meu filho Procura aí Primeiro aos Coríntios 15 Verso 1 Diz Irmãos Quero lembrar-lhes o Evangelho Que lhes preguei O qual vocês receberam E no qual vocês estão firmes Por meio deste Evangelho Vocês são salvos Desde que se apeguem firmemente A palavra que lhes preguei Caso contrário Vocês têm crido em vão Pois o que lhes transmitir Foi o que recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as Escrituras Foi sepultado E ressuscitou No terceiro dia Segundo as Escrituras E apareceu a Pedro E aos doze apóstolos Depois disso Apareceu a quinhentos irmãos De uma só vez A maioria dos quais ainda vive Embora alguns Já tenham adormecido Depois apareceu a Tiago E então A todos os apóstolos E depois Destes Apareceu também a mim Como um que nasceu Fora do tempo Porque sou o menor dos apóstolos E nem sequer Mereço ser chamado apóstolo Porque Persegui a Igreja de Deus Mas a graça de Mas pela graça de Deus Perdão Sou o que sou E sua graça para comigo Não foi inútil Antes trabalhei Mais do que todos eles Contudo não eu Mas a graça de Deus Comigo Portanto Quer tenha sido eu Quer tenha sido eles É isto que pregamos E é isto que vocês creram Ora Se está sendo pregado Que Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Como alguns de vocês Estão dizendo Que não existe Ressurreição dos mortos Se não há Ressurreição dos mortos Nem Cristo Ressuscitou E se Cristo Não ressuscitou É inútil A nossa pregação Como também É inútil A fé que vocês têm Mais do que isso Seremos considerados Falsas testemunhas De Deus Pois Contra ele Testemunhamos Que ressuscitou A Cristo Dentre os mortos Mas se de fato Os mortos Não ressuscitam Ele também Não ressuscitou A Cristo Pois Se os mortos Não ressuscitam Nem mesmo Cristo Ressuscitou E se Cristo Não ressuscitou Inútil é a fé Que vocês têm E ainda estão Em seus pecados Neste caso Também os que Dormiram em Cristo Estão perdidos E se somente Para esta vida É que temos Esperança em Cristo Somos de todos Os homens Os mais dignos De compaixão Mas de fato Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Sendo ele As primícias Daqueles que dormiram Visto que a morte Veio por meio De um só homem Também a ressurreição Dos mortos Veio por meio De um só homem Pois da mesma forma Como em Adão Todos morrem Em Cristo Todos serão Vivificados Mas cada um Por sua vez Cristo o primeiro E depois Quando ele vier Os que a ele pertencem E então virá o fim Quando ele entregar O reino A Deus o Pai Depois de ter Destruído Todo domínio Autoridade E poder Porque é necessário Que ele reine Até que todos Os seus inimigos Sejam postos Debaixo dos seus pés E o último inimigo A ser destruído A ser destruído É a morte Porque ele Tudo sujeitou Debaixo dos seus pés Ora Quando se diz Que tudo lhe foi sujeito Fica claro Que isso não inclui O próprio Deus Que submeteu A Cristo Quando porém Quando porém Tudo estiver sujeito Então O próprio filho Se sujeitará Aquele Que lhe sujeitou Todas as coisas Afim de que Deus Seja Tudo E em todos Versículo de número 33 Não se deixem enganar As más companhias Corrompem os bons costumes Como justos Recuperem o bom senso E parem de pecar Pois alguns há Que não tendo O conhecimento de Deus Pois alguns há Que não tem Perdão O conhecimento de Deus E digo isso Para a vergonha De vocês Amém Senhor fala conosco Que nós te pedimos Em nome de Jesus E quem crê Diga Amém Irmãos Existe uma confissão Na história da igreja Que nos acompanha Desde os primórdios Da cristandade A essa confissão Nós conhecemos Como Credo Apostólico Diga comigo Credo Apostólico O credo apostólico Nada mais é Do que um resumo Das principais Doutrinas Da nossa fé cristã E o credo Começa Nos afirmando Creio em Deus Pai Todo poderoso O criador Do céu e da terra Eu creio Em Jesus Cristo O seu único Filho Nosso Senhor Eu creio Que ele foi Concebido Pela obra Do Espírito Santo Eu creio Que ele nasceu No ventre Da Virgem Maria Que ele padeceu Sobre o poder De Pôncio Pilatos Que ele foi Crucificado Morto Sepultado E desceu Uma afirmação Que seja Que seja Que seja Mais contundente Do que A ressurreição Do Senhor Jesus Ele ressuscitou Ao terceiro dia Porque é consenso Dos historiadores Hoje Antropólogos A respeito Da pessoa Histórica Do Senhor Jesus E também É consenso Entre os estudiosos A respeito Da sua morte É muito difícil Hoje Você encontrar Um historiador Um antropólogo Um estudioso Um historicista Que vai advogar Contra A realidade A existência Da pessoa Histórica De Jesus E a respeito Da sua morte A maior parte Das pessoas Hoje Acreditam Que de fato Cristo existiu E que realmente Esse personagem Histórico Chamado Jesus Cristo Que nasceu Em Nazaré Em Belém Da Judéia Esse personagem Realmente morreu Em uma cruz Flávio José Os grandes Historiadores Judeus Vai nos fazer Registro A respeito Da vida E da morte Do Senhor Jesus Não existe Dificuldade Em acreditar Na existência E na morte De Cristo A dificuldade É acreditar Na sua Ressurreição Porque a bem Da verdade É que ao afirmarmos Que Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Isso embasa Duas afirmações Muito importantes Sobre a pessoa E sobre a obra De Jesus A primeira afirmação Muito importante Sobre Cristo Que a sua Ressurreição Nos traz Embasamento É sobre a sua Divindade A ressurreição De Jesus Nos confirma Que de fato Ele não era Simplesmente Um ser humano Ali estava O verdadeiro Deus Se entregando Por nós O fato De o túmulo Estar vazio A sua tumba Estar vazia E afirmamos Que de fato Cristo Ressuscitou Em carne Respalda A sua divindade Nós podemos ver Isso claramente Na confissão De Tomé Após ter negado A ressurreição De Cristo Passado alguns dias A Bíblia diz Que estando eles A portas trancadas Jesus invade Aquela sala E diz A paz seja convosco E o texto Diz que os discípulos Ficam boquiabertos Porque eles estão Assustados Com o fato De verem Cristo Ressurreto Em carne E então Jesus se aproxima De Tomé E diz Você não duvidou Tomé Você não precisava De provas Incontundentes Para que você Afirmasse A minha ressurreição Pois aqui Estão as provas Põe a tua mão Na minha mão E ponha O teu dedo No meu lado Não seja Incrédulo Mas seja Crente E a Bíblia diz Que diante Das provas Indiscutíveis Da ressurreição Tomé cai Aos pés De Jesus Afirmando Senhor Meu E Deus Meu A ressurreição De Cristo É a clara Evidência Histórica Que de fato Jesus É divino Ele é o verdadeiro Deus Que habitou Entre nós Mas não apenas Isso A ressurreição Do Senhor Também Dá embasamento A sua obra Porque a certeza Que temos De que tudo aquilo Que aquele homem Disse Prometeu E fez De fato É verdade Está calcado Na sua ressurreição Como podemos Ter certeza Que de fato Deus o Pai Nos perdoou Dos nossos pecados Por causa Da obra Realizada Por Jesus Cristo Muito simples É porque Aquele homem Sendo o verdadeiro Deus e homem Que se entregou Na cruz Ele não Está morto O túmulo Está vazio De fato Jesus Cristo Ressuscitou Dentre os mortos E perceba Essa afirmação Da ressurreição Do Senhor Não é Uma afirmação Folclórica Ela não é Uma afirmação Baseada Em lendas Em mentiras Que foram afirmadas De forma contundente Até se transformarem Em verdades Não A ressurreição De Jesus É baseada Em argumentos Históricos Perceba Perceba Que na leitura Do texto De 1 Coríntios Capítulo 15 Quando Paulo Vai afirmar A respeito Da ressurreição De Jesus Ele não Faz dizendo Olha De fato Cristo Ressuscitou Porque eu Senti isso Paulo não Diz De fato Cristo Ressuscitou Porque eu Tive uma Experiência Com ele Eu senti Um arrepio Quando Paulo Vai afirmar Que de fato Jesus Cristo Ressuscitou Dos mortos Ele o faz Baseado Em evidências Históricas Em fatos Concretos E o primeiro Fato Advogado por Paulo Que confirma A ressurreição De Jesus São as testemunhas Oculares Paulo diz Que Jesus Apareceu As mulheres Depois Apareceu A Pedro E aos apóstolos Depois Apareceu A 500 Irmãos E após Isso Ao próprio Paulo Comum Que nasceu Fora do Templo A ressurreição De Cristo Não está Baseada Em uma Experiência Mística Mas em Uma evidência Concreta No tempo No espaço 500 Pessoas Viram de fato Jesus Com os seus olhos Foi ocular O testemunho Da ressurreição Aliás O próprio Tomé Tocou Em seu corpo Para que fosse Afirmado Que diante deles Não estava um holograma Um espectro Ou um fantasma Mas um homem Realmente de carne E osso Ressuscitado Dos mortos Mas nós Não apenas Afirmamos a Ressurreição Baseado Nas testemunhas Oculares Mas afirmamos Que de fato Cristo Ressuscitou Porque existem Evidências No tempo No espaço Evidências históricas Que confirmam Esse fato Gosto de dizer Que quando você Vai Aos principais Centros Religiosos Do mundo E procura Pelos seus Autores Pelos seus Criadores Você vai encontrar Ali o seu túmulo A sua lápide Ali o seu corpo Você vai A meca E você vai encontrar Ali o túmulo A lápide E o corpo De Maomé Sepultado Ali Você vai A China E você vai Encontrar Ali o corpo De Confúcio Sepultado Sua lápide Ali Você vai Ao interior De Minas E você vai Encontrar Ali o corpo De Chico Xavier O maior representante Do espiritismo Nacional Se você vai A Jerusalém E procura Pelo túmulo Do rabino Da Galileia Chamado Jesus Cristo Você vai Encontrar O seu túmulo Ali Você vai Encontrar A sua lápide Ali Mas você Não vai Encontrar O seu corpo Ali Você vai Encontrar Uma plaquinha Escrita Ele Não Está Aqui Ele Ressuscitou De meio De os mortos E perceba Querido Essa afirmação Sobre a ressurreição Ela é tão contundente Que os romanos Tentaram por anos Barrar Essa afirmação E por dois mil Anos de história As pessoas Estão de todas as maneiras Tentando afirmar E negar A ressurreição Do Senhor E quanto mais As pessoas Tentam negá-lo Mais confirmam Que de fato Ele ressuscitou A ressurreição De Cristo Ela é baseada Em fatos históricos Fatos concretos E essa ressurreição É que nos faz Perceber Que de fato Aquele homem Era verdadeiramente Deus E verdadeiramente Homem E que sua obra Na cruz Por nós De fato Foi aceita Pelo Pai Porque o Pai O ressuscitou Dos mortos Agora irmãos A ressurreição A ressurreição Não é importante Apenas para compreendermos O caráter E a obra do Senhor Sua validade Mas ela é importante Porque a ressurreição De Jesus Respalda Para nós Muitas afirmações Que concernem A vida cristã Muitas afirmações Que eu e você Fazemos a respeito Do cristianismo Só tem sentido E razão Porque estão fundamentados Em um fato E qual fato? Cristo Ressuscitou Dos mortos Quer ver uma delas? A primeira Você só pode dizer Que você tem esperança Porque Cristo Ressuscitou Dos mortos Porque não existe Possibilidade De esperança Em uma outra Filosofia de vida Ou não existe Possibilidade De uma verdadeira esperança Em um outro credo Ou uma outra religião Preste atenção Não existe Possibilidade De afirmar-se Esperança Ou de ter-se Esperança Dentro da compreensão De mundo Ateísta Naturalista Filosófica Não existe Como é que uma pessoa Pode ter esperança Se para a sua realidade Tudo que existe É a matéria concreta Como é que uma pessoa Pode ter esperança De futuro Perspectiva De esperança Se para ela Não existe Eternidade Se tudo que existe É o aqui Ou agora E aquilo que a matéria Ou a materialidade Pode expressar Um ateu Não pode afirmar Que tem esperança E ainda que faça Essa afirmação Há uma incoerência Na sua maneira De ler o mundo Por quê? Porque a sua visão De vida Não permite a ele Esperança Pelo contrário Se um ateu Levar a sério As consequências Da sua fé A respeito da vida Ele há de cair No desespero Porque em face Da morte Nada poderá salvá-lo Ou nada poderá Garantir a ele Esperança Mas talvez Alguém possa afirmar Ah, eu posso ter esperança Em um outro credo Em uma outra religião Como um espírita Que pode dizer Ter esperança Na reencarnação Ou algum outro credo Religioso Como o Islã Que afirma ter esperança Em setenta virgens Que serão dadas A ele no paraíso À medida em que ele Se entrega Pela causa do Islã Mas preste atenção Todas essas afirmações São apenas hipóteses São hipóteses Nenhuma dessas religiões Pode comprovar Que de fato O que afirma É verdade São apenas hipóteses Formadas A respeito De uma realidade Mas ninguém Voltou de lá Para dizer Isso realmente É verdade O cristianismo Quando fala Sobre esperança Fala Sobre fatos Concretos A nossa esperança Não é baseada Em uma possibilidade A nossa esperança É baseada Em uma realidade Nós não afirmamos A esperança Em uma hipótese Nós afirmamos A esperança Em uma certeza De fato Cristo Ressuscitou Dos mortos E todo aquele Que nele crê Pode ter Esperança Diante da morte E a respeito Da vida É por isso Que nós podemos Cantar Porque ele Vive Deixa o Batman Em paz Gente Ele quer participar Do culto Também Porque o Batman Converteu no último filme Quando o Bailey Tentou matar ele Presta atenção Já foi até embora Desviado Batman Uma desviado Por isso É melhor você matar Antes de desviar Porque pelo menos Vai para a glória Escuta aqui Presta atenção Nós podemos cantar Porque ele Vive Por isso Eu posso Crer No amanhã Porque ele Vive Não existe Probabilidade De temor Não existe Razão Para temer Porque eu Sei Eu bem Sei Que a minha Vida Está Nas mãos Do meu Jesus Que Vivo Está Você só pode Ter esperança Porque Cristo Ressuscitou Dos mortos Segundo Você só pode Ter Vida Vida Eterna Vida Como o próprio Cristo A tem Como ele afirma Em João 5 26 Porque Cristo Ressuscitou Dos mortos Quer ver? Abre aí comigo Por favor Em Efésios Capítulo 2 Tem alguém Vivo aqui? Vamos lá Igreja Vamos lá Igreja Efésios Capítulo 2 Versículo 1 Olha o que a Bíblia diz Vocês Estavam Mortos Em suas Transgressões E pecados Nos quais Costumavam a viver Quando seguiam A presente ordem Deste mundo E o príncipe Do poder do ar O espírito Que agora Está atuando Nos que vivem Na desobediência Anteriormente Todos nós Também vivíamos Entre eles Satisfazendo As vontades Da nossa carne Seguindo seus Desejos e pensamentos E como os outros Éramos por natureza Merecedores Da ira de Deus Todavia Deus Que é rico Em misericórdia Pelo grande amor Com que nos amou Deu-nos Vida Com Cristo Quando ainda Estávamos mortos Em nossas Transgressões Pela graça Vocês são Salvos Deus Nos Ressuscitou Com Cristo E com Ele Nos fez assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Alguém pode dar Glória a Deus Aí Perceba As sagradas As sagradas escrituras Usam Uma linguagem Para Nos explicar Aquilo que Deus Está fazendo Em nós Por meio Da obra Do seu Espírito Santo Em alguns momentos Essa obra Do Espírito Realizada Em mim E em você É chamada De novo Nascimento Digo novo Nascimento Presta atenção É tão maravilhoso O que Deus Está fazendo Em nós Que é como Se nós Tivéssemos A possibilidade De experimentar De uma nova Vida Do zero Como se nada Tivesse acontecido Aliás Existe uma afirmação Maravilhosa Sobre A maneira Como Deus Imputa Sua justiça A nós Que é a seguinte Justiça É a capacidade E habilidade Que Deus Concede A todo ser humano Que crê nele De estar na tua Presença Na presença De Deus Sem nenhum Sentimento De culpa Medo Ou inferioridade Como se o pecado Jamais Tivesse existido Isso é justiça Isso é a graça Que é atribuída A nós Pela obra Do Espírito Quando experimentamos Novo nascimento Mas existe Uma outra maneira Que a escritura Usa De tentar Nos explicar Essa obra Maravilhosa Que Deus Está realizando Dentro de mim De você Através da ação Do seu Espírito Santo Ela chama isso De ressurreição Diga comigo Ressurreição Quem aqui Já viu um morto Ressuscitar? Ninguém? Conta pra mim também Presta atenção O que aconteceria Se você chegasse Num velório Pra prestar condolências Pra um amigo E ao encostar No caixão O defunto Ressuscitasse Tipo assim Você abraça O amigo Querido amigo Te amo tanto Vim aqui Prestar condolências Aí você olha Pro caixão Meu Deus Você concorda Comigo Que o maior milagre Que o ser humano Pode ver Com seus olhos É a ressurreição? Sim ou não? Você Quem aqui faz medicina? Quem aqui é médico? Levanta a mão por favor Tem algum médico aqui? Alguém que faz medicina? Lá em cima Ótimo Mais alguém? Ah, tá bom Amém Deus te abençoe Temos uma médica lá Vamos aplaudir a médica Que tá lá em cima Lá Isso Morre de vergonha Isso Ótimo Mas Há de convir Que existem muitos fenômenos Que precisam acontecer No organismo humano Pra uma pessoa Sair do estado De morte Para a vida Sim ou não? A Bíblia diz Que é exatamente Isso que aconteceu Comigo e com você A Bíblia diz Que o nosso estado Diante de Deus Era como de pessoas Mortas espiritualmente Ou seja Nós estávamos Separados de Deus Em uma condição Que nada poderíamos fazer Para nos relacionarmos Com Ele Mas alguém Mudou Essa história Alguém Mudou Essa realidade Alguém Mudou Essa condição Quem foi Essa pessoa? Quem foi? Jesus E quando Ele mudou Isso? Eu digo pra você Quando Ele se entregou Naquela cruz Pelos meus E pelos seus pecados E desceu ao sepulcro A Bíblia diz Que ali Aqueles que nele creem Morrem com Ele Mas também aqueles que nele creem Quando Ele ressuscita Eles ressuscitam com Ele Para viver uma nova vida Para viver uma nova história Alguém pode dar glória a Deus Por isso aqui Você só pode experimentar de nova vida Você só pode experimentar de vida eterna Com Cristo Porque de fato Ele Ressuscitou dos mortos Terceiro Você só pode ter o Espírito Santo Porque Cristo Você só pode ter o Espírito Santo Por causa da ressurreição Meu irmão Tem alguém comigo aqui? E por último Você só pode ter Aleluia Esperança De uma vida melhor E de um mundo melhor Por causa da ressurreição De Jesus Dentre os mortos A nossa expectativa A nossa esperança Escatológica Ou seja A nossa esperança No final de tudo No final dos tempos Ela só é real Por causa da Ressurreição Você só pode acreditar Em um mundo Que não haverá dor Não haverá sofrimento Não haverá choro Não haverá lágrima Você só pode acreditar Em um mundo Em que a glória de Deus É vista Em toda a sua extensão Em toda a sua realidade Você só pode acreditar Num mundo Em que o sol não existe Porque a glória de Deus Ilumina os homens E o Senhor Habita no meio deles Sabe por quê? Porque Jesus Cristo Ressuscitou Dentre os mortos O que nos dá base O que nos fundamenta O que nos dá alicerce Para acreditarmos Que de fato Cristo transformará Todas as coisas É porque Aquele túmulo Não porta mais O corpo do Senhor Agora aquele túmulo Está vazio E porque ele está vivo A Bíblia diz Que ele voltará Para estabelecer O reino de Deus Ele voltará Para estabelecer A vontade de Deus Afim de que A glória E a vontade de Deus Possam ser vistas Possam ser contempladas E experimentadas Por todos aqueles Que depositaram a fé Na pessoa do Senhor Jesus Cristo Meu irmão Eu não sei se você Consegue entender isso Mas a linguagem do Apocalipse É uma linguagem Figurativa Eu particularmente Na maneira como Eu interpreto o livro Não entendo Que o Apocalipse É uma linguagem literal A linguagem ali É uma linguagem Figurativa Típica dos livros De Daniel Típica dos livros De Ezequiel As figuras Ilustradas no Apocalipse São figuras Encontradas no Antigo Testamento Quando João usa Esse tipo de linguagem Para nós Dizendo Ruas de ouro Quando João usa Esse tipo de linguagem Dizendo Mar de cristal Ele não está querendo Dizer para mim Para você Que de fato Ali haverá Uma rua de ouro O que ele está Dizendo para mim Para você É que É possível Perceber o aspecto Da glória Nas ruas É possível Perceber o aspecto Da glória Nos rios É possível Perceber o aspecto De Deus Sobre todas as coisas Por quê? Porque ele reina E governa Sobre tudo E porque ele reina E governa Sobre tudo Então a sua glória Pode ser vista E percebida Na realidade De tudo Que ele governa Um exemplo E eu vou encerrar Quando você Anda pelas ruas De Belo Horizonte Você percebe A qualidade Da prefeitura De Belo Horizonte Nas ruas E na administração Do município Sim ou não? A administração Do município Pode ser percebida Na realidade Do município Ou seja Você quer saber Se o seu prefeito É um prefeito bom? Vai lá no posto de saúde Pé da sua casa Você quer saber Se o seu prefeito É um prefeito bom? Olha para o estado Do asfalto Que você anda Você quer saber Se o seu prefeito É um prefeito bom? Olha para o estado Da educação Para a maneira Como o funcionário Público Está sendo tratado E aí você vai saber Se a prefeitura É uma prefeitura Boa ou não Mas a bem da verdade É que o estado Da cidade Reflete A maneira É como o prefeito Governa A cidade Nas suas características Peculiares Revelam A administração Daquele que detém O poder Meu irmão Eu não sei se você Entende isso Mas sabe porquê Que um dia A terra será perfeita? Sabe porquê Que um dia Não haverá choro Não haverá dor Não haverá lágrima? Sabe porquê Que um dia Nós estaremos Em um lugar Que as folhas Das árvores E o seu fruto Servirão de cura Para as nações Sabe porquê? Porque um dia Tudo nessa terra Vai refletir A glória E o governo De quem está Sentado no trono A terra toda Refletirá A glória E a beleza Do Senhor Jesus Cristo Mas nós só podemos Crer nisso Porquê irmãos? Porque Cristo Ressuscitou dos mortos Nós temos esperança Porque Ele ressuscitou Nós temos vida Porque Ele ressuscitou Você tem o Espírito Porque Ele ressuscitou E você acredita Na vida eterna Na glória No reino de Deus Estabelecido de maneira Perfeita Porque de fato Cristo ressuscitou De dentre os mortos A sua ressurreição É a base Para essas Crenças Fundamentais Na minha fé E na sua fé Amém queridos E ore comigo Dizendo Senhor Jesus Nessa noite Eu te dou A minha vida Diga Eu me entrego A ti Reconhecendo Que tu és O meu Senhor O meu Salvador Ore também Dizendo E eu Jesus Que um dia Andei contigo Mas me afastei Diga Nessa noite Eu volto Na certeza Que o Senhor Me recebe Amém Quem fez essa oração Pela primeira vez E quer entregar Sua vida a Cristo Nessa noite Ou você está aqui Sabe que está afastado E quer voltar Aos caminhos do Senhor Levanta uma das suas mãos Eu quero conhecer você Levanta bem alto Bem alto Eu quero conhecer você E quero orar Pela sua vida Pode levantar Bem alto Se você fez essa oração Pela primeira vez E diz Eu quero entregar A minha vida A Jesus Cristo Ou você diz Eu quero voltar Aos caminhos do Senhor Levanta bem alto Uma das suas mãos Eu quero conhecer você E quero orar por você Bem alto Para que não haja dúvida Bem alto Bem alto Existe alguém Nessa noite Que deseja tomar Essa decisão De entregar A sua vida A Jesus Cristo Ou de voltar Aos caminhos do Senhor Levanta bem alto Bem alto Bem alto Glória a Deus Glória a Deus Amém Estenda as suas mãos Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor De Deus O Pai A comunhão E o consolo Do Espírito Seja com o povo De Deus Aqui E espalhado Em toda a terra Desde agora E para sempre Quem crê Diga Amém Amém Irmãos Um rápido aviso Nós tínhamos programado A gravação De um CD acústico Para o dia 6 De Abril Agora Né Mas Em virtude do tempo Nós não conseguimos Cumprir Com essa data Então nós mudamos Para julho Para segunda quinzena De julho Tá bom Eu esqueci de avisar Os irmãos Me perdoem Mas Mais a frente Nós vamos trazendo Mais detalhes Sobre essa gravação Amém Dê um abraço Quem tá do seu lado Vai na graça Vai na paz Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém